Companheiras e companheiros do PCdoB, agradeço ao convite do Renato Rabelo para participar desta bela festa de aniversário. Mesmo sem poder estar presente, sinto-me muito perto de vocês, celebrando os 90 anos de vida do partido mais antigo do Brasil. Um partido, aliás, que está cada vez mais jovem. Como está cada vez mais jovem o presidente Renato Rabelo, que recém completou os seus 70 anos. Como sempre foram jovens, João Amazonas, Astrogildo Pereira e Luiz Carlos Prestes, que fundaram este partido. No mesmo ano em que a Semana de Arte Moderna sacudia as velhas estruturas da cultura e da arte em nosso país. Não é por coincidência que ao longo de toda a sua história, o PCdoB tem sacudido velhas estruturas na luta por um Brasil soberano, independente, autossuficiente e, sobretudo, por um país livre da miséria e da desigualdade. É isso que estamos fazendo juntos, desde o governo Lula e continuamos fazendo neste meu governo. Tornando realidade um formidável processo de mudanças que está levando o Brasil a novos e inéditos patamares de prosperidade, justiça social e redução das desigualdades. O PCdoB sabe o significado da expressão prioridade, quando grandes objetivos nacionais podem fazer com que a gente junte forças e aprofunde as mudanças que são necessárias ao país. O Brasil hoje precisa ajustar sua taxa de juros aos padrões internacionais e, ao mesmo tempo, garantir inflação sobre controle, defendendo-se do ataque à sua indústria. Precisa e vai continuar crescendo de forma acelerada para ampliar cada vez mais a distribuição de renda, o emprego e salários decentes. O PCdoB contribuiu decisivamente para o sucesso do governo Lula e agora está me ajudando a governar. Me ajuda com a força de sua unidade política, sobejamente demonstrada no Congresso Nacional, onde sei que posso contar com o apoio do partido aos projetos que julgamos mais importantes para o país. E me ajuda com a competência e a qualidade do ministro Aldo Rebelo, que assumiu a tarefa de ser o homem do governo para a organização da Copa de 2014 e para o lançamento das bases dos Jogos Olímpicos de 2016. Estou extremamente satisfeita com o desempenho do nosso ministro e, a cada dificuldade que ele supera, demonstra que estes dois eventos serão um grande sucesso e encherão os brasileiros de orgulho. Companheiras e companheiros do PCdoB, quero aproveitar esta linda festa para reforçar a nossa aliança em favor do Brasil. Reforçar nosso compromisso com os altos interesses do país, com a governabilidade, com a estabilidade política e econômica e com o bem-estar do povo. Sinto não estar aí com vocês, mas podem ter a certeza que comemoro, do lado esquerdo do meu peito, a trajetória combativa e libertária deste grande partido. Partido artífice do que mais honra a história do nosso querido Brasil. Viva o PCdoB, viva o Brasil e obrigada.